Fala galerinha do YouTube, esse episódio aqui na área com o Maguinho da Hora, nós trazemos aqui um episódio Episódio passado nós tiramos esse gigante da toca, entramos ali, pegamos algum item interessante Mas nesse episódio nós vamos continuar daqui, aonde a gente parou e tem muito caminho pra gente explorar ainda Muito, mas muito mesmo Então a gente vai seguir esse rumo aqui, tá, por aqui E eu vou aproveitar e já vou deixar meu sinal de invocação aí, porque nós estamos com pouco, poucos Arco de runas Eu preciso deixar alguns sinais de invocação aí, inclusive eu vou usar mais um arco de runa, agora eu vou pra 12, tá vendo? Situação está extremamente precária Ah, tem o Xbox ali pedindo pra eu usar os pontos Nem me viu Aqui eu já tinha liberado essa área E vamos, que vamos Vamos sim, vamos lá Bom Nesse episódio Eu estou usando o personagem assim Vou ver se eu vou dar uma modificada no personagem Dá pra usar essa arma, dá pra usar, só que só dá pra usar ela com a nossa habilidade Tá, essa aqui já está no level 20 Não gostei dessa arma aqui, ó, também Cheio de fraca Enfim Vamos dar uma testada nessa arma aqui Seria legal se eu tivesse Né Inclusive ela bufa essa arma, não bufa? Deixa eu ver Alguma coisa pra bufar aqui Ah, eu vendi os trem Aham, o que que é isso? Hum, eletricidade Deixa eu ver se essa arma aqui bufa Só pra mim Tirar o desencarrego de consciência Talvez essa habilidade aqui Pra saber que se ela Faz ou não faz isso Faz não Ela não faz o bufamento Beleza Vamos experimentar essa arma Vamos trocar essa habilidade aqui Que eu não vou precisar Vou voltar com essa magia E libera Dá pra rodar? Dá pra rolar Essa arma aqui Ela é muito interessante Tem esse ataque pesado aí Que vocês estão vendo E Esse outro ataque aí, ó Quanto você tiver mana Você tá usando ela Só que ela gasta mana E gasta estamina, tá? Muito legal Dá pra deixar o sinal de vocação Por enquanto não Cuidado pra não cair aqui, ó Que é morte certa Outro pulinho Muito bom Tem uma coisinha pra ali Ah, vou matar essas moças aqui Pra não me atrapalhar, entendeu? O que é isso? O que é isso? Uma arma pesada Dá bastante dano Cuidado É uma arma muito interessante Não serve aí Pra nossa pessoa, né? Porque Afinal de contas Nós somos magos Então é uma arma bem pesada Pra gente Então nesse episódio Eu só queria mostrar Ela mesmo Bonita Que só ela Porém Não vai servir Pra nossa pessoa Porque É um pouco pesada Nós somos magos, né? Aquele velho esquema Estou confundindo os comandos Estou jogando três jogos Cada um é uma coisa O Black Jock Do Fong É de um jeito E aí acaba Se confundindo Os comandos De Bela Mais um Não vai pro Veleléu Pronto Tem uma mensagem aqui Mas eu acredito Que não possamos Passar por aqui Nesse momento Tem um caminho Que desce Por aqui, ó Certo Ó Eu confundi nos comandos Pra correr aqui É bolinha É B Quer dizer Boa Recuperei minha mana Ó Tem um Fast travel Um Ó Ponto de carregamento A gente pode descer Por aqui Certo Que isso Que isso É sério É sério Mesmo Sá de mim Que piroto Vai me matar Esse bicho Não 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 Ah Não acredito Que esse bicho Me matou Cara Nossa Que bicho Do cão Nossa Que Que vergonha Devia ter tomado Dois extras Aí Consegui Bater Mas tudo Bem Eu não Vi essa Mosca Amaldiçoada Já consigo Deixar Meu sinal Vou deixar O sinal Pra ver se Alguém Me invoca E vou usar Outro arco De um Não Descer Um pouquinho Além Do que Eu queria Mas é Nosso Querido Miyazaki Jogo Muito Difícil Beleza Ó Pra esse Lugar Aqui Eu acredito Que nós Vamos ter Que ter Algumas Magias Diferenciadas É Essa De fogo Será Interessante Vou trocar Essa Por essa E assim Nós vamos É você Que me matou Né Safado Ai Pô Velhé Léo Bom Já vi Que eu tenho Que voltar Aqui Meus Estus Né Tô Com 10 Frascos De Vida No caso Aqui Eu vou Precisar Distribuir Deixar 6 Pra 8 Tamanho Muito Bom Pra Mago Né E aqui A gente Vai voltar Por aqui Ó Quero dar Uma Olhada O que Que temos Por aqui Temos Itens Ali Ó Boa Tem um Passarinho Ali Ó Outro Passarinho Mais um Passarinho E outro Passarinho E por aqui Não tem Nada Exceto Um possível Caminho Que a gente Pode Descer Que é Aqui Ó Opa Selo De Folha Seca Caímos Aqui Por que Não Caímos Aqui Acredito Que dá Pra descer Por aqui Também Tava Querendo Ver O que Que tem Aqui Na frente Primeiro Uhum Você Está sendo Invocado Certo Vou ver Se eu consigo Um arcozinho De runa Já volto Pessoal O anfitrião Morreu E eu Perdi Meu arcozinho De runa De Praste Né Bom Eu vou Fazer Apenas Uma tentativa Por Episódio Não Deu Não Deu O que Que Temos Por Este Lado Vamos A Estas Plantinhas E Temos Um Item Aqui Valeu A Pena Demais Fragmento De Um Bar Agora Vamos Descer O caminho Ali Obscuro Renunciado Isso Seguir Aqui Pela Frente Descemos Aqui Aqui Nós vamos Ter Tatuzinho Pedra De Sombria Oito Linda E Bela Temos Dois Caminhos O que Que Seria Isso Não É Para Sair Não Bom Aqui Temos Um Caminho Que Pode Descer Por Aqui Ou Tem Um Outro Caminho Por Aqui Ae Aqui Tem Uma Outra Será Que É Um Outro Boss Tem Um Bicho Alinho Me Parece Que É Um Outro Boss Aqui Bom Se É Boss Eu Vou Deixar Meu Sinal Aqui Porque A galera Pode Me Chamar Eu Ganhei Um Arco De Rona Não Sei Qual Que A Fraqueza Desse Boss Enfim Vou Usar Esse Poder Aqui Vou Chamar Meu Companheiro Com Certeza O Mímico Não Deu Para Chamar O Mímico Não Ai Não 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 Sai Fora Nossa Ah Não Acredito Beleza Pessoal Nova Tentativa Aqui Com Esse Bichinho Que Tá Dando Trabalho Menino Mago É Difícil De Enfrentar Gente Pessoal Né Mas 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 Dá Para Enfrentar Eu Vou Começar Com A Magia Lua Gêmeas Vou Tentar Tentar Jogar Para Atrás E Vou Com Espadinha É O Jeito Isso Olha Essa Espada Aqui Que Faz Cara Vamos lá Fih Não 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 Roga Errada Maravilha Maravilha Perfeito Acabou Meu amigo Até Que Enfim Aleluia Jesus Amado Que Bicho Que Deu Trabalho E Pegamos A Katana Dele Katana Grande De Hakashi E A Roupa Dele Também Vamos Ver Vamos Ver A roupita Do Camargo É Pesado Pensa No Bicho Pesado Olha Só Uma Luva Mas É Tudo Pior Que A Nossa A Nossa Está Com Um Pouco Melhor Se Bem Que Essa Parte Da Calça Não Pede Para Nossa Boa Certo Vou Tirar Essa Calça Que Está Muito Pesada Colocar Essa Aqui Missão Concluída Com Muita Alegria No Coração Agora Vamos Descer O Caminho Ali Que Nos Resta Deixar O Sinal De Invocação Vai Que Alguém Nos Chama Linda E Bela Vamos Vim Nessa Direção Aqui E Aí Nós Podemos Descer Por Aqui Parece Ser Bastante Difícil Ah Não Se Bem Que Não Desce Aqui Desce Aqui Desce Aqui Já Estou Sendo Invocado Pessoal Como Assim Ué Não Não Compreendo Tava Sendo Invocado Não Entendi Nada Vou Chegar Lá No Caminho Onde Eu Estava E Volto Com Vocês Tá Bom Infelizmente O Anfitrião Morreu Esqueceu De Pular Durante As Chamas Espectrais Deu Nisso Vamos Descer Aqui Vamos Descer Aqui Pegar Minha Alme De Novo Não Sei Por que Eu Morri Vim Certinho Ó Ó Ó Ó Só no sapatinho Aqui Eu caio Aqui Viro Aqui Caio Aqui Perfeito Nada De Arrado Lindebela Bom Precisamos Achar Um save Em Save Urgentemente Nosso objetivo É liberar O mapa Chegar Até Aqui Ó Ó Tem coisa Pra descer Ali Se eu não me engano Tem uma Topeira Ali Ó Chata De matar Vamos ver Se eu consigo Chamar o Mímico Pra nos Ajudar A enfrentar Essa Topeira Ah Eu vou Chamar O Mímico Eu Acho Que A piada Do cavalo Vai ser Melhor Esse Bicho Que é Chato Topeira Ótima! Boa, Mímico! Cada bichinho desse que a gente mata, a gente consegue, então, um fragmento de um bárbaro. Tem mais um aqui, ó. A gente consegue matar ele também. Deixa eu ver como é que tá o Mímico. Tá bem. Deixa eu soltar uma rajada desse dragão aqui, ó. Dragão Espectral. Pegou o Mímico. Antes o Mímico, nós, né? Quase! Olha o Mímico! Mais um fragmento de um bárbaro aí pra nossa pessoa. Esse bicho é o cão chupando manga. Pra mim, a melhor cinza continua sendo o Mímico. Apesar dela ter sido nefasta, né? Ou seja, diminuir o potencial dela. Mesmo assim, ainda continua sendo a melhor cinza, cara. Ela ajuda demais enfrentar inimigos sem ela, é um saco. Já facilita bastante. Vamos bem, muito bem. Agora vamos descer aquele outro local ali. Consegui três fragmentos, três ou quatro, três. Três fragmentos de um bárbaro aqui. Muito bom, muito, muito, muito bom. E agora vamos descer por onde? Por aqui. Aqui, 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 e aqui. Boa! Aqui, aqui. Aqui tem mais uma. Aqui tem mais uma. Show de bola. Tem uns venenos por aqui, ó. Opa, tem uma caverninha aqui, ó. Eita, que beleza. Essa espada é o cão chupando manga. Muito bom. Bom, eu vou deixar esse lugar aqui. Marcado. Que é, provavelmente aqui deve ter uma fogueira, né? Estou precisando... Muito de uma fogueira. E aí, no próximo episódio, a gente explora isso aqui. Tá? Boa! Deve ser o cão chupando manga essa caverna. Essas cavernas da DLC tá tudo difícil. Benção de um bravo. Só deu pra aumentar. Preciso de mais três, né? Tá. Subiu nível. Dá pra aumentar um nívelzinho. Vamos aumentar a nossa fortitude. Deixei em 30. Pois eu aumento a mente. Deixei em 30. Então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Muito obrigado. Se inscreveu no canal. Deixa o like. Próximo episódio, a gente vai explorar... As catacumbas da luz negra. Essa aí. Que essa catacumba é demais. É demais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.